A INB recebeu na sexta-feira, 13 de agosto, na Fábrica de Combustível Nuclear, FCN, em Resende, Rio de Janeiro, a visita do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Almir Garnier Santos. Acompanhado do Vice Almirante Guilherme Dionísio Alves, Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, do Contraalmirante Antônio Capistrano de Freitas Filho e demais membros da comitiva. O Almirante Garnier Santos, que assumiu o posto em março deste ano, foi convidado pelo presidente da INB, Carlos Freire, para conhecer mais de perto todo o trabalho realizado pela empresa. A comitiva esteve na fábrica de pó e pastilhas, nas cascatas de ultracentrífugas de enriquecimento de urânio e na montagem do elemento combustível. O comandante ficou impressionado com o padrão de qualidade com que a INB conduz suas atividades. Como qualquer brasileiro, eu me sinto orgulhoso de ver uma operação como essa, por exemplo, uma operação com tanto padrão de qualidade, tanta exigência, tantas dificuldades, sendo conduzida há tanto tempo como se fosse uma relogiaria suíça. O que mais me chamou a atenção aqui foram as precauções de segurança, o cuidado com os colaboradores da indústria, de todas as unidades fabris e também com o cuidado tomado com os visitantes. O presidente Carlos Freire também ressaltou a relevância da parceria entre a Marinha e a INB para o futuro do programa nuclear brasileiro. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de assinar com a Marinha, lá no DG, com o Mirante Olsen, o nosso memorando de entendimentos, que buscou consolidar no documento os interesses das duas partes no desenvolvimento comum, nessa sinergia, fruto de estudo, de dedicação dos nossos profissionais, seja pelo lado da Marinha, seja pelo lado da INB. Então é muito importante essa visita. A parceria com a Marinha e com outras instituições vem contribuindo para o desenvolvimento de projetos da INB.